Música Fred Rincon foi preso hoje pela Interpol, cumprindo determinação do Supremo Tribunal Federal. Rincon é suspeito de ter ligações com o narcotraficante Pablo Raio Montanho. Preso no ano passado pela Polícia Federal em São Paulo, o ex-jogador teria participação em empresas e investimentos feitos com o objetivo de lavar dinheiro para o cartel do traficante. Fred Rincon jogou no Palmeiras, Corinthians e Santos e no Campeonato Paulista fracassou como técnico do São Bento de Sorocaba. O sonho do tetra na Libertadores acabou para o São Paulo. O time perdeu para o Grêmio e está fora da competição. Um território hostil, um lugar dominado pelo azul, branco e preto, onde o outro tricolor, o de São Paulo, não é bem-vindo. O que é o Brasil? A vida é assim, aparece os obstáculos, a gente tem que ir passando. A pedra no caminho do time paulista é o Grêmio, junto com quase 50 mil torcedores que lotam o estádio Olímpico. Uma torcida que acredita que nem a visita do Papa salva o São Paulo. Fanáticos que querem ver o São Paulo no caixão e o Grêmio campeão. Apesar de todas as frases provocativas das arquimancadas, existe uma outra frase na história da Libertadores que diz que o São Paulo jamais foi eliminado nas oitavas de final da competição. Mas o problema é que dentro de campo, o Grêmio também está afim de mudar a versão dessa história. É um jogo de ritmo intenso, nós temos que estar preparados para isso, nós precisamos segurar um pouco mais a bola, do meio para frente. E é neste setor do time, o meio para frente, que o outro treinador, Muricy Ramalho, resolve mexer. No segundo tempo, saem Hugo e Jadilson para a entrada de Jorge Wagner e Dagoberto. O jogo segue, mas assim como a fumaça das arquibancadas, o time paulista vê as chances de avançar na competição se perderem no tempo. Quando isso acontece, faltam palavras. É difícil de falar agora, é complicado, complicado. A dor é muito grande, de todos, mas você tem que ser homem agora para não perder a cabeça, porque a gente tem a sequência. Eu como técnico tenho que continuar o meu trabalho, e a diretoria mostra confiança não. O senhor Júlio Granol falou que tinha confiança no meu trabalho, então acho que está correto. O problema é que o correto nem sempre é sinônimo de vitória. Pois, do fim do jogo no Olímpico, a delegação do São Paulo já estava de volta à capital paulista. Cansados, abatidos, mas com a sensação de ter feito o máximo possível em campo. Não é fácil perder uma Copa Libertadores, não é ser eliminado de uma competição como essa, tanto para o jogador quanto para o clube, para o torcedor. No segundo tempo a gente lutou até o final, em busca de fazer um gol depois de tomar o segundo gol, mas que pena que não deu. Agora é levantar a cabeça e trabalhar. Os São Paulinos esperam agora que o futuro repita o passado recente. No ano passado o time também perdeu a Libertadores e o Campeonato Paulista, mas acabou sendo o campeão brasileiro. A busca pelo Penta irá começar daqui a dois dias, no próximo sábado contra o Goiás. E quanto mais rápido a derrota for superada, melhor. A oportunidade que a gente tem de recomeçar uma caminhada para voltar a Libertadores no ano que vem. Legenda Adriana Zanotto